Muitas pessoas têm dificuldade de gerar conteúdo, não sabem a frequência, se é para gerar conteúdo todos os dias, uma vez por semana, dia sim, dia não. E eu vou explicar essa lógica aqui para você entender perfeitamente e ter ótimos resultados no seu negócio digital. Então, a grande questão é, antes de falar sobre frequência de conteúdo, você precisa entender que o seu conteúdo precisa gerar valor. O seu conteúdo precisa, obrigatoriamente, gerar valor. Então, não adianta você gerar muito conteúdo que não gere valor na vida das pessoas, na vida do teu avatar. Então, é melhor você, ao invés de você gerar muito conteúdo de qualquer jeito na internet, é melhor você ter paciência e gerar menos conteúdo, mas de valor. Beleza? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é a consistência, é você manter uma consistência. O que quer dizer isso, cara? Você, se você decidir, não sei, de repente, talvez você ainda não vive exclusivamente dos negócios online, talvez você tenha um emprego formal, e não tenha muito tempo para gerar conteúdo, e talvez você consiga gerar no máximo um conteúdo por semana. Seja ele texto, seja ele vídeo, seja ele imagem, seja ele áudio, não interessa. Se você só tem condições de gerar um conteúdo por semana, é importante que toda semana você gere esse conteúdo, e você não fale nenhuma das semanas, e daqui a pouco eu vou te explicar por quê. Beleza? Se você tem condições, disponibilidade para poder gerar conteúdo todos os dias, é importante que você gere todos os dias, eu vou te falar. E sobre a frequência, justamente isso aqui, a frequência de geração de conteúdo, ou seja, é o que eu acabei de falar. Você precisa manter uma frequência de conteúdo, não só para o seu avatar, mas também de acordo com a entregabilidade das mídias sociais. Eu vou te explicar para você entender melhor. Vamos lá. Então, como é que funciona? Vamos imaginar que eu coloquei aqui alguns exemplos, Facebook, Youtube, Blogs, considerando aqui o Google, e aqui os artigos, vídeo, imagem, pode ser Instagram, enfim, não interessa. A grande questão é, por exemplo, aqui, vamos imaginar que você tenha condições de gerar um conteúdo todos os dias, todos os dias da semana, apesar que aqui está nove, não está sete, você gera um conteúdo. Por que você precisa gerar, se você começar, se você pegar esse modelo aqui de geração de conteúdo e começar a gerar conteúdo todos os dias, você não pode falhar nenhum dia. Por quê? Porque quando você gera um conteúdo, vamos imaginar no Facebook, quando você faz uma postagem na sua fanpage, vamos imaginar que você faça uma postagem por dia. Quando você faz a segunda postagem, quando você faz a primeira postagem, o Facebook vai mostrar para algumas pessoas, beleza? De acordo com o tamanho da sua fanpage, de acordo com a quantidade de amigos que você tem no Face, beleza? Ele vai mostrar para uma determinada quantidade de pessoas, por exemplo, para, sei lá, vamos chutar aqui um exemplo, nada oficial. Ele vai mostrar para 100 pessoas aquele conteúdo, legal? Sei que conteúdo de valor, o seu conteúdo de valor. E aí quando você faz uma segunda postagem, o Facebook vai fazer também, ele vai mostrar para 100 pessoas. Só que aquela primeira, o algoritmo, a inteligência artificial do Facebook vai entender que como você faz uma postagem por dia, quando ele for entregar a segunda postagem, menos que for duas postagens por dia, ele vai entregar mais a primeira do que a segunda e assim sucessivamente. A não ser que na segunda tenha muitas curtidas, muitos comentários, muitos compartilhamentos, aí ele tende a mudar esse padrão e entregar aquela que tem mais interação. Isso é normal. Então por isso que é importante que você gerar um conteúdo de valor para que tenha curtido, para que tenha comentário, para que tenha compartilhamento e o Facebook entregue para mais pessoas. Então a grande sacada é, agora se você faz só um conteúdo, um conteúdo, o Facebook tende a entregar aquele conteúdo, vamos imaginar, para 100 pessoas. E aí se você pular um dia ou dois dias, e quando você for postar lá, e aí aquele conteúdo já perdeu o impulsionamento dele, ou seja, você já perdeu a força dele. Porque todo o conteúdo, seja ele qual for, ele cresce a entregabilidade e com o tempo ele cai. Independente se for conteúdo de forma gratuita ou se for um conteúdo pago, se for um anúncio. Mesmo que for um anúncio, todo anúncio funciona assim. Ele cresce por um período e depois ele vai caindo a entregabilidade e isso é normal. Beleza? O importante é você gerar, se você manteve esse padrão, você precisa todos os dias sem falhar. Agora vamos imaginar que você não tem a condição de gerar conteúdo todos os dias. Vamos imaginar que você gera cinco conteúdos, tipo o dia sim e o dia não. Você precisa manter esse padrão. Vamos imaginar que você consegue gerar no máximo três conteúdos por semana. Segunda, quarta e sexta. Você precisa manter esse padrão. Vamos imaginar que você consiga gerar um conteúdo só por semana. Então, você precisa manter esse padrão sem falhar. Porque assim, seja o YouTube, seja o Google, Instagram, Facebook, ele vai entender a inteligência desse sistema, a inteligência artificial, vai entender aquele seu padrão de conteúdo e vai começar a entregar mais. Não adianta você, hoje, você... Por exemplo, vamos imaginar que você está criando conteúdo todos os dias. Todos os dias o sistema já reconheceu aqui e ele está entregando. Aí, de repente, você começa a falhar no seu conteúdo. Começa a criar dois conteúdos por semana só. O que acontece? A tendência é as mídias entregar cada vez menos o seu conteúdo. Então, quanto mais conteúdo de valor você conseguir gerar e criar um padrão para os algoritmos, mais as pessoas vão ver o seu conteúdo, mais vão interagir, mais tráfego você vai conseguir gerar para as suas páginas, mais inscrito você vai conseguir, seja no seu canal, seja no seu fãs, seja visitas no seu blog, seja cadastro aí na sua página e, consequentemente, mais vendas você vai conseguir. Então, mantenha esse padrão, seja ele qual for, independente da sua disponibilidade. Se você vai criar conteúdo todos os dias, você vai criar todos os dias. Se você vai criar conteúdo três vezes por semana, então tem que ser três vezes por semana o tempo todo. Se é uma vez por semana, então tem que ser uma vez por semana e não falhe. E detalhe, eu esqueci de colocar aqui, mas é super importante. A gente não pode esquecer, a mesma coisa funciona para a sua lista. O conteúdo que você gera para a lista, ou seja, o relacionamento que você tem com a sua lista. Então, eu diria que, no mínimo, eu mando e-mail todos os dias. O meu nicho de mercado aceita isso, o meu nicho de mercado, o meu avatar já está acostumado com isso. Mas, dependendo do seu nicho, você tem que ver a frequência do seu avatar. Se você ver que você manda e-mail todos os dias e as pessoas estão descadastrando, é porque estão reclamando, estão deixando a frequência de e-mail muito alta, você tem que mudar isso aqui. Mandar três vezes por semana, ou talvez uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana. E aí, com os seus testes, você vai ver qual é a melhor frequência de envios que você consegue fazer para a sua lista de e-mail, para manter esse relacionamento, manter os seus leads quentes. E quando você vier fazer a oferta, você conseguir uma alta taxa de conversão. Legal? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.